Yeah, Wind Beater, melhor da tarde, vamos deixar cair, adivinha o que eu vim fazer? Não vou deixar as dicas, primeiro vou deixar ficar as imagens aí do que nós vamos fazer hoje aqui no melhor da tarde, vamos realizar sonho, quer ser modelo, mas eu não sou agência mas o melhor da tarde pode dar-te visibilidade, let's go! A bonita jurou que eu nunca vi, já ouviste isso antes, ela chama-se Amina e vamos deixar cair Mas estou aqui para confortar tua tristeza, dá-me a tomar um seguro, dá-me com firmeza O mundo nosso, nada que nos impeça, dá-me a viver assim E aí, estamos aqui para mais uma locação, escolhemos mais um local, também com vista para o mar e com vista para a Cidade Alta, que estão ali as Torres Vermelhas, eu sou pai sou líder, este é o melhor de todos os tempos, atenção, queres um assim, fotoshoot, não o profundo, fotoshoot, queres um fotoshoot assim, vou pensar no teu caso, fica ligado, é o melhor da tarde, até já! Meu nome é Aninha Juma, tenho o sonho de ser modelo fotográfica e espero que o melhor da tarde me ajude! Eu acho que as minhas vozes vão se espalhar, eu poderei realizar o meu sonho de ser modelo! Quantos anos é que estás? Dezoito! Sonho de ser, que tipo de modelo? Fotográfica! Nada mais eu quero se não fores, não sinto mais nada se não fores, não sinto mais nada se não fores, porque és linda de mar, linda de mar! E ô família, como é que é? Vocês acham que este sonho vai se tornar real? Ela vai se tornar uma modelo? O melhor da tarde está aqui, para ver o que vai acontecer, portanto, eu conto contigo e deixo aí nos comentários o que é que tu achas do Fora Shoot desta modelo! Até já! Tchau, 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 tchau!